Olá pessoal, nós estamos mostrando aqui uma transmissão ao vivo da plataforma odyssey.com e mostrando que tem superchat na odyssey.com E você pode ver aqui com o nosso mouse que tem aqui o pessoal que doou nesta transmissão olha que interessante tem aqui o canal eles deixaram ao vivo aberto e aqui as pessoas vão doando olha que interessante você puxa aqui ó e todas as doações o superchat esse canal que é o universidade libertária então tá aqui a live da universidade libertária que mostra como que é o superchat e lá na odyssey.com e também nós temos superchat toda vez que a gente faz uma transmissão tem um superchat então entra aí na odyssey você que tem canal faça é um canal é sincronizado com a odyssey.com e faça suas transmissões ao vivo pela plataforma que com com certeza você vai ganhar criptomoedas e vai ter independência de falar é um grande abraço